Se você está com dor no cotovelo, perdendo força ao segurar uma jarra, ao segurar um prato, deixando até ele cair, pois é, você pode estar com uma tendinite no cotovelo ou uma epicondilite. É comum também com jogadores de bitpane, jogadores de bitpane de quadro, pessoas que jogam e ficam trabalhando muitas vezes o computador. Pois é, essa tendinite por muitos anos foi considerada algo de difícil tratamento, algo muitas vezes intratável, apresentando até algumas pessoas. Pois é, saiu agora um artigo, uma revista de alfepactos, que preparou vários tipos de tratamento, quase 40, e chegaram à conclusão, depois do cálculo estatístico, qual seria o melhor preço. E para nossa surpresa foi terapia por ondas de choque, que já está acessível aqui no nosso bebeão, e o prova-terapia, que é um tipo de injeção que não é corticoide. Na verdade, a gente não recomenda corticoide. É um tipo de injeção que evita um pouco o pendão para provocar uma regeneração tecidual. É uma das técnicas de medicina regenerativa. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como tratar a tendinite no cotovelo, deixe seu comentário aqui, que eu respondo pessoalmente. Grande abraço!